E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um barradinho carreira única no nosso canal, e hoje a gente vai estar fazendo um barradinho maravilhoso pra vocês. Mas, antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar aquele like, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Então, vamos lá, pessoal. Ó, vamos iniciar aqui, ó, eu tô usando a linha Anne, a verde bandeira, ó, vou iniciar aqui, eu tô usando a agulha também 1,75, ó. Vamos iniciar aqui, ó, vamos vir aqui no início, vou prender e vou fazer um ponto baixo alargado. Vou fazer aqui, ó, da seguinte forma, vou subir, vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas, que aqui é o canto, eu vou usar 3 correntinhas, vou prender aqui com um ponto baixo. Vou fazer da seguinte forma, vou subir aqui 3 correntinhas. Vou voltar aqui, ó, nessa alcinha do ponto baixo, vou fazer aqui, ó, 1, 2, e 3 pontos altos. 3 pontos altos. Faço agora, 2 correntinhas. 1, 2 correntinhas, volto aqui dentro do primeiro ponto baixo, trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2, ó, deixou, 2, e 3. 1, 2, ó, deixou, 3 pontos altos, insiro minha agulha aqui no canto, ó, e vou puxar e vou fazer um ponto baixo alargado. Tenho aqui meu primeiro leque, ó. Aqui tem o meu primeiro leque, agora eu vou fazer 3 correntinhas, ó, deixa eu apertar esse ponto alargado pra ele ficar bem justinho. Então, 3 correntinhas, 1, 2, 3, venho aqui, ó, dou o alargamento necessário pra 3 correntinhas e faço um ponto baixo alargado. Vou girar para o lado direito, ó, vou girar para o lado direito, vou vir aqui, ó, dou uma laçada na agulha, venho dentro do leque, vou trabalhar. Vou girar 1, 2, e 3 pontos altos. Faço agora 1, 2 correntinhas, volto aqui dentro, trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2, e 3. Ó, deixa eu ajeitei lá aqui, 3 pontos altos, tenho aqui meu segundo leque. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, vou girar para o lado de cá, ó, vou vir aqui dentro, vou trabalhar novamente outro leque. Vou fazer 3 pontos altos, 1, 2, e 3. 1, 2 correntinhas, volto aqui, mais 3 pontos altos. 1, 2, e 3. Ó, agora eu pego, dou uma laçada na minha agulha, venho aqui dentro do ponto baixo, faço um ponto alto. Ó, faço um ponto alto, vou vir aqui dentro e vou fazer meu ponto baixo alargado. Ficando dessa forma, ó. Agora, eu trabalho 3 correntinhas, 1, 2, 3. Venho aqui, ó, faço meu ponto baixo alargado. Giro pra esse lado. Vou trabalhar aqui outro leque, dentro já do leque, ó. 1, 2, 1, 2, e 3. 3 pontos altos. Faço agora, 1, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2, e 3. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. 1, 2, 3. Ó, vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui, ó, nesse pezinho do ponto, do ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. Vou subir aqui, 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, onde tem esse ponto baixo, esse ponto, esse ponto aqui, vou prender com um ponto baixo. Vou girar pro lado de cá, e agora, vou fazer da seguinte forma. Aqui, eu já tenho um ponto alto. Agora, eu subo uma, duas correntinhas. Volto aqui, onde tem um ponto baixo, vou fazer mais dois pontos altos. Na verdade, eu esqueci que aqui, não fecha, né? Vem mais um. Dá uma laçada, e agora, fecha os 3 juntos, ó. Aí, eu venho, aqui dentro das correntinhas, faço um ponto baixo. Um ponto alto. Vou novamente, ó, 1, 2, 3, 3, não, 2 correntinhas. Venho aqui, ó, dou uma laçada, puxo. Dou outra laçada, puxo, e fecho os 2 de uma vez. Os 3 de uma vez. Aí, eu venho aqui dentro, ó, das 5 correntinhas, faço um ponto alto. Vamos lá, novamente, ó. 2 correntinhas. Deixa eu explicar direitinho pra vocês. 2 correntinhas, venho aqui, ó, em cima do ponto alto, faço uma laçada, ó, do ponto alto, e não fecho o ponto alto. Dou outra laçada na agulha, volto aqui, onde tem o ponto alto, dou uma laçada, puxo, e agora, fecho os 3, no caso, com as 2 correntinhas de uma vez. Dou uma laçada, venho aqui dentro, faço um ponto alto. Ó, como é que vai ficando, novamente, 1, 2 correntinhas, prestem bem atenção, ó. Venho aqui, insiro a agulha, puxo, passo uma, deixo uma argolinha aqui na agulha. Dou uma laçada, venho aqui dentro, passo uma, e fecho os 3 de uma vez. Agora, venho aqui dentro, trabalho mais um ponto alto. Tenho aqui, ó, uma quantidade de, contando com essas 3 correntinhas, que é como se fosse o primeiro, 5 pontos altos. Vou fazer mais um, ó, 1, 2 correntinhas, venho aqui dentro, fecho, não fecho, que diga, venho aqui dentro, faço mais uma, e fecho os 2 de uma vez. Dou uma laçadinha na agulha, venho aqui, e faço mais um ponto alto. Alto, ó, ficando dessa forma com 6. Agora, eu venho aqui dentro, trabalho mais um leque. 1, 2, e 3. Faço agora 2 correntinhas, e mais 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2, e 3. Agora, pego, ó, dou uma laçada na agulha, venho aqui dentro do ponto baixo alargado, faço um ponto alto, venho aqui na minha base, ó, insiro minha agulha e faço um ponto baixo. Terminei aqui o meu primeiro motivo. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, como é fofo. Agora, a gente vai seguir da seguinte forma, vamos fazer mais, é, 4 pontos, 4 leques, indo e voltando, ó. Olha que fofinho que é o nosso barradinho, ó. Vamos fazer aqui mais 4 leques, vamos fazer da seguinte forma. Vou seguir trabalhando 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou vir aqui, ó, um ponto baixo. Alargado. Vou girar para o lado direito. Vou vir aqui, ó, vou trabalhar leque sobre leque. 1, 2, e 3 pontos altos. Faço agora, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, e 3. Faço agora, 1, 2, 3 correntinhas. Giro pra cá, ó. 1, 2, e 3. Faço agora, 1, 2 correntinhas, e mais 3 pontos altos. 1, 2, e 3. Dou uma laçada na agulha, venho aqui dentro do ponto alto, faço mais um ponto alto. Venho na base, ó, insiro minha agulha, e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Venho na base, 1 ponto alto, 1 ponto baixo alargado. Venho aqui agora, ó, 1, 2, 3 pontos altos. 1, 2, e 3 pontos altos. 1, 2, e 3 pontos altos. 1, 2, e 3. 1, 2, e 3 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. São apenas 3, ó. 3 leques. Contando com daqui, ó. Que a gente termina com esse. Aqui no caso são 4, mas contando com esse. 1, 2, 3, 4. Mas contando que a gente não trabalhou, são apenas 3, ó. Aí, você vem aqui no ponto alto, faz um ponto baixo. Agora, sobe 1, 2, 3 correntinhas. Vem aqui, ó. Prende com um ponto baixo. Aí, vai agora subir, ó. 2 correntinhas. 1, 2. Aí, vem aqui onde tem o ponto baixo. Vai fazer, ó, metade do ponto alto. E metade do ponto alto. E fecha todos de uma vez. Aí, vem agora, ó. Aqui dentro, um ponto alto. Novamente, 1, 2 correntinhas. Volta aqui dentro do ponto baixo, ó. 1. E 2 vezes. E fecha os dois de uma vez. Aí, vem aqui dentro, mais um ponto alto. Ó, como vai ficando, ó. Fofinho o nosso barradinho carreira única. Novamente. E aí, ó. Subo aqui 1, 2 correntinhas. Volto aqui no pé do ponto alto. Vou trabalhar metade do ponto. De uma laçada. E venho no próximo. Metade do ponto. E fecho todos de uma vez. Aí, venho aqui. Faço mais um ponto alto. Novamente, 1, 2 correntinhas. Venho aqui, ó. Metade do ponto. Passo uma vez. Deixo uma. Venho aqui. Passo mais uma vez. E fecho os dois de uma vez. Já tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Faço esse. E vou fazer mais um. São 6 pontos contando com as 3 correntinhas iniciais. Vamos subir aqui, ó. 1, 2 correntinhas. Volto aqui, ó. Metade de um ponto. Volto aqui. Fecho os dois pontos de uma vez. Aí, venho aqui. Trabalho meu último ponto alto. Aí, venho aqui dentro. Trabalho. 1, 2, e 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos. 1, 2, e 3. Agora, venho aqui, venho dentro do ponto baixo alargado e faço um ponto alto e fecho meu caseado. E aí, vou continuar trabalhando esse barradinho carreira única. Olha que lindo, gente, que vai ficando, ó. Depois que você faz ele por completo, fica maravilhoso, ó. Deixa eu aproximar pra mostrar pra vocês direitinho como. Ó, tá pegando um pouco escuro aqui. Deixa eu tentar mostrar assim, ó. Olha que lindo que é esse barradinho, ó. Bem delicado, bem fácil de fazer também, ó. Bem rápido. E fica com esse acabamento perfeito, ó. Então, é isso, pessoal. Mais um barradinho carreira única. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!